Olá, tudo bem? Mãe Chamília está de volta. Olha, vocês devem ter notado meu cabelo. Olha a diferença. Estou fazendo um tratamento à base de bosta e o cabelo fica essa merda. Tá na moda, não é? Vocês sabiam que os sonhos revelam muitas coisas de você e sua vida? Pois é, é verdade. Preste atenção no seu sonho, que eu posso decifrá-lo aqui usando a tampactomancia. A tampactomancia é uma técnica milenar. Foi inventada por uma vizinha minha, a Milene lá do 113. Eu posso decifrar esses sonhos para você. Me liga e a gente conversa aqui no ar. Vamos ver a primeira ligação então. Quem é? Oi, Mãe Chamília. Aqui é Dilon, de BH. Eu sonhei que estava roubando e fiquei preocupado, sabe? Será que no futuro eu vou ser político? Ah, não se preocupe, meu filho. Justiça seja feita. Nem todo ladrão é político, tá? Pode ficar tranquilo. Próximo. Oi, Mãe Chamília. Aqui é Patrícia, de Divinópolis. Eu tenho um metro e meio de altura. E essa noite, eu sonhei que eu era enorme. Hum. Tinha mais de dois metros. O que significa esse sonho? Nada. Próximo. Oi, Mãe Chamília. Que prazer falar com a senhora. Meu nome é Márcia. Eu sempre sonho com um homem rico. Agora estou namorando um rapaz e eu não sei se ele é pobre ou rico. Eu não tenho cara de perguntar a ele como eu faço pra saber, sem demonstrar que sou interesseira. Eu vou te ensinar um método infalível, minha filha. Você vai na casa dele e repara. Se tiver uma toalha de rosto com as iniciais dele, ele é rico. Agora, se você reparar e tiver uma toalha com o nome completo, hum, vaza que ele é pobre. Próximo. Mãe Chamília. Aqui é o Mauri, carioca. Olha, eu adoro sexo. Só penso em sexo. E acabei sonhando hoje com sexo surpresa logo de manhã. Pô, foi maravilhoso. Eu sou normal. Olha, normal, normal, normal mesmo. Ninguém é. Agora, o sexo surpresa é a melhor coisa para um homem despertar. A menos que você esteja na cadeia, não é?